Qualquer pessoa consegue tocar violoncelo? Já adianto que a resposta é sim. Aí eu tenho aqui pelo menos dois exemplos. Eu tive uma aluna com 60 anos, 65 anos de idade e ela, era o sonho dela, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou aprender, eu vou tocar. Simples. Ela entendeu a realidade dela, principalmente a questão de tempo. Porque isso influencia muito. O tempo que você passa no instrumento é o que vai determinar o tempo atrelado ao conteúdo que você aprende. Não adianta ficar 10 horas e não ter um conteúdo decente. Então o tempo, o conteúdo é o que vai fazer você avançar. E ela era muito consciente, sempre foi muito consciente disso, a questão do tempo. Ela sabia o tempo que ela tinha para estudar e o que ela tinha que estudar. Então ela fazia. E ela toca violoncelo até hoje. A maior alegria da vida dela é tocar o violoncelo. Aí tem algumas pessoas que tem uma condição física diferente. Então eu tenho uma aluna que ela tem uma condição nos membros superiores que eles não esticam. Eles ficam levemente curvados. A mão dela, ela não consegue esticar muito. É o máximo que ela consegue. E os dedos das duas mãos, enfim, os dois braços. E até um certo ponto da vida dela, ela via aquilo como uma limitação. Ela entendia que aquilo ali era uma limitação. Mas ela sempre teve a vontade, o desejo de aprender a tocar violoncelo. E ela simplesmente acreditou naquilo e foi fazer aula comigo. E em nenhum momento eu tratei ela como se ela tivesse aquilo como uma limitação. Quando ela foi fazer a primeira aula, eu observei. Eu vi os braços, a mão, ela me explicou. Falei, olha, eu estou aqui para te ensinar um instrumento. Você está aqui para aprender. Eu vou te ensinar. Ah, ponto. Não, mas é porque o braço que não... Você vai descobrir o que você consegue e o que você não consegue. E eu te dou certeza que o que você não consegue é questão de tempo para você conseguir. E assim, foi maravilhoso. Foi uma experiência incrível. Trago até uma outra experiência que eu tive com um aluno. Que ele sofreu um acidente. Ele era policial. Coisa assim... É, policial. E em um acidente de moto, acho que ele era... Pilotava as motos, enfim. Em um acidente. Eu... Eu acho que ele levou um tiro na mão. E aí, ele meio que perdeu os movimentos desse dedo. Da mão... Da mão esquerda, perdão. Desse dedo aqui, o anelar. E porque afetou e tal. Mas aí, ele foi fazendo fisioterapia. E ali, estava tendo um resultado. Estava tendo um resultado, aquela fisioterapia. E aí, paralelo a isso, ele... Eu estava fazendo um trabalho em uma igreja. E ele estava participando dessas aulas. E eu simplesmente... Ele comentou de algum acidente e tal. Se o irmão pedir para mim tocar alguma coisa, eu não conseguia. Porque esse dedo aqui e tal. Então, eu falei... Fica tranquilo. Mas, eu... Não é que eu ignorei. Não é que eu ignoro. Mas, eu sei que aquilo está ali. Que ele tem essa dificuldade. Mas, vamos tentar superar essa dificuldade. Aí, eu pedi alguns exercícios para ele. Passei exercícios de digitação. Que eu sempre passo. De fazer movimentos. E o mais... Resumindo a história. O mais interessante. Que no final daquelas aulas. A gente tinha um ciclo de aulas que a gente fazia. Ele veio falar para mim que... Até a doutora lá. A fisioterapeuta. Comentou com ele. Que ele teve uma melhora no quadro. E aí, ele falou que ele toca violoncelo. E ele faz o movimento assim. Com os dedos. Da digitação. Tudo. E ela falou. Olha, continua. Porque está te dando muitos resultados. Olha que coisa interessante. O que vem. Às vezes, a gente tem uma... Limitação. Não tem limitação. Não existe. Se você quer, você consegue. Então, qualquer... Qualquer pessoa. Não sei se vocês já receberam. Em algum momento da vida de vocês. Um vídeo no WhatsApp. De uma criança. Ou de um adulto. Ou um jovem. Sem os membros superiores. Sem os dois braços. Tocando violino com os pés. Tipo. Buga até a cabeça. Pera aí. Eu falo que é um tapa na cara. Com todo respeito. Mas é um tapa bem dado. Fala. Nossa. Olha que impressionante. O quanto que as pessoas superam os obstáculos. Então, serve de lição para nós. Deixar de procrastinar. Deixar de... Muitas das vezes, nós que colocamos os obstáculos. Ah, não consigo. Ah, é difícil. Ah, é caro. Ah, não. Tira. Limpa os obstáculos. Pega o instrumento. E tenha a experiência de tocar o instrumento. Então, essa questão que eu trago sempre. Eu sempre volto no tema. Qualquer pessoa consegue tocar violoncelo? Qualquer pessoa consegue. É uma questão de disciplina. É uma questão de estudo. Você quebra as barreiras. Você quebra qualquer limitação que te colocam, colocam na tua cabeça. Porque eu tenho exemplos suficientes para quebrar esses obstáculos. E até mesmo você que está assistindo esse vídeo. Se você até hoje achou que tinha uma limitação ou uma condição física que na tua cabeça você acredita que te impossibilita de tocar violoncelo. Eu acredito que depois que você assistir esse vídeo, isso possa mudar e você simplesmente encarar. Não, eu tenho essa condição física, mas eu vou fazer o que eu quero. Eu vou tocar violoncelo. Eu vou dar um jeito. Eu vou correr atrás. Ninguém melhor para dar um jeito a não ser você. Porque muitas das vezes o teu professor, aquela pessoa que te orienta, ela pode até ficar um pouco perdida. É natural, porque ela não tem uma experiência em dar aulas dessa forma com pessoas que têm uma condição diferente. Uma condição física. Então, é normal. É normal. Tranquilo. Beleza. E aí, só que você sabe até onde você pode ir. Até onde você não vai passar o limite que se você, que nem a minha aluna, eu sabia que ela não podia esticar o braço. Então, por que eu ia pegar o braço dela e esticar o braço dela? Não faz sentido. Então, ela sabe até onde o máximo que ela conseguia. E aí, com isso, você vai dialogar com o teu professor para você quebrar essa barreira. E aí, você vai perceber que aquilo vai te fazer um bem físico, mental, espiritual. É maravilhoso. Então, eu trago esses conteúdos para quebrar mesmo esses pensamentos de que... Ah, eu não... Ah, eu não... Não. Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. A oportunidade é agora. Se você está aí procrastinando, está pensando... Ah, eu não sei. Você acabou de ouvir. Você assistiu essa live. Você ouviu esse conteúdo. O próximo passo que você tem que dar é começar a estudar o teu instrumento. Vai lá. Compre o instrumento. Faz o que for necessário. Porque a recompensa, os benefícios, eles vão vir quando você começar a estudar. Você começa a estudar, você começa a ter o retorno daquilo. A música te dá um retorno. Uma vez que você faz as coisas da maneira correta, você faz as coisas com esse desejo, com esse objetivo. Então, só vai. Não perca tempo.